E o Shopping Zoom está aqui hoje para dar uma novidade para vocês. A gente está anunciando um novo parceiro que chegou literalmente para acrescentar aqui em Nova Friburgo. É a Escola Centena. E quem está aqui do meu lado para dar mais informações para vocês sobre esse novo local aqui em Nova Friburgo é a Geise. Geise, conta um pouquinho para a gente qual a proposta da Escola Centena. São cursos profissionalizantes, é isso mesmo? É isso mesmo, Marcele. Somos uma escola que iniciou em Teresópolis há 15 anos atrás. E estamos fazendo a nossa primeira expansão. E o município escolhido pelo Grupo Centena foi o município de Nova Friburgo. Então estamos chegando na cidade com mais de 15 cursos técnicos. Na área da saúde nós teremos os cursos técnicos de enfermagem, radiologia, instrumentação cirúrgica, análises clínicas, prótese dentária. Na área de gestão e negócios, administração, marketing, logística. Na área de segurança, segurança do trabalho. Além disso, teremos cursos de idiomas, inglês. Teremos também informática. Então assim, a gente vem com uma estrutura que a gente já tem há 15 anos lá em Teresópolis. E para somar com o município de Nova Friburgo. Agora, Geise, conta um pouquinho para a gente qual é a importância dos cursos técnicos dentro do mercado de trabalho. Porque a gente tem uma curta duração do curso. E você já sai com uma profissão. Os cursos duram de um ano e meio a dois anos. Então a inserção no mercado de trabalho é rápida. Existe uma procura muito grande por essa mão de obra. Que tem que ser uma mão de obra qualificada. Então a gente tem um programa hoje no Centena. Que é de orientação profissional e encaminhamento ao mercado de trabalho. Hoje em Nova Friburgo, a gente tem um convênio para os cursos da área da saúde. Por exemplo, com o Hospital Serrano. O custo do curso, que é um custo menor. Então ele é um custo que cabe dentro do bolso dos nossos estudantes. Nós somos um curso que é reconhecido pelo MEC, pelo Conselho Estadual de Educação. Então a certificação, o diploma, ele vale em todo o território nacional. Além disso, nós vemos como uma estrutura. A escola tem uma estrutura com laboratórios. Dentro da escola. Então a gente faz toda a parte prática dentro da escola e a parte teórica. Além dos estágios que são garantidos e encaminhados pela própria escola. Com os professores da escola. Que é um diferencial. Então nós encaminhamos ao campo do estágio. Perfeito, Geise. Muito obrigada pelas suas informações. E você aí de casa, fica o convite de passar aqui na Escola Centena, conferir esse novo espaço, conhecer o serviço prestado aqui. E lembrando que tem inauguração no dia 7 de janeiro. Vale a pena prestigiar. Endereço e telefone aqui na sua tela, viu? Tchau. E aí E aí E aí E aí